Ê? BZK fora do MBR? Gostei de agradecer novamente a toda a torcida, agradecer todo o apoio, tamo junto, somos o MBR, forte abraço. Hoje nos despedimos do BZK, peça importante pra gente aqui no VST Américas, mas seguimos por caminhos diferentes. Obrigado por tudo, BZK. Vou dar o meu cinco centavos de opinião, e eu acho que o BZK vai concordar comigo. Guys, é o seguinte, quando você é um treinador e você tem na mão o poder de montar o projeto, e você monta o projeto e o projeto dá errado, a culpa é tua, tá ligado? Então, o BZK tá pagando, infelizmente, por um planejamento que ele fez e não deu certo. Então, foram dois anos, o ano passado inteiro e esse ano, e infelizmente ele não conseguiu fazer esse MBR ser um time top tier do cenário. Desejo boa sorte aí pro BZK, desejo boa sorte pra carreira dele, é um cara muito gente boa, é um cara muito legal, é um cara que eu sei que tá estudando, batalhador, é um cara que manja pra caralho de valor, a gente vai achar outro time, eu tenho certeza. Mas, no MBR, ele não deu certo. E é isso. Vamos ver agora como é que vai ser essa remontada do MBR, e boa sorte pro BZK aí no próximo time dele. É foda, guys, porque assim, acontece no esporte também, no futebol e tal, ou qualquer esporte, quando você assume a bronca de uma call, e a call dá errada, mano, você é o culpado, não tem o que fazer. No futebol é muito mais rápido, muito. Tá três jogos, o time, o treinador fez cagar dos três jogos na escalação, teve três derrotas seguidas, já era, velho, os caras tão pedindo a cabeça do cara já. Então o MW tem que sair da fúria? Não. Quem tem que sair da fúria foi quem deu o poder pro MW decidir o time. O MW é um jogador, velho. Ele não tem que ter poder pra decidir uma line-up. Tem que ter um scout, tem que ter alguém vendo, tem que ter alguém trabalhando, pra ver nomes e etc, tá ligado? Agora, a pergunta que fica no ar. E o Frod, ele vai sair ou ele vai continuar no MBR? O Frod vai ser head coach? Ô, louco. O Frod vai pra coach principal? Será que é ele que vai montar o time agora? Mano, vai ser muito difícil essa reformulação pro MBR. Muito. Eu faço uma pergunta. O Brasil tem jogador suficiente pra gente montar três super times que possam ser top times do Américas? Tipo, quem vocês subiriam do VCB? Ah, a Hero Base, Portesia, Zanatsu. Mas é garantia que a gente subindo eles, a gente vai ser top tier. Vai disputar título de Américas? Vai disputar vaga no Masters? É difícil, nem o QCK é garantido nesse sentido. TGzinho, foi e voltou. É difícil a gente falar, velho. Meu muito obrigado aos torcedores, jogadores e staff. Vocês fizeram me sentir em casa nesse último ano. Em comum acordo com o IBR, não faço mais parte da organização. Aprendemos, trabalhamos e evoluímos juntos, mas agora chegou a hora de seguirmos caminhos diferentes. Muito obrigado por tudo. Seja assim, estou livre de buyout e me encontro free agent. É, guys, é aquilo que nós falamos, né, velho? Uma hora, o couro come e o bagulho aperta. Ligado?